Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tô aqui pra bater mais um papo com vocês, Giovani anunciado no dia de hoje E o que eu quero falar, o que eu quero debater, o que eu quero abordar com vocês É que eu tenho percebido nos comentários, nas redes sociais Enfim, o torcedor do Atlético muito sedento por jogadores que cheguem pra jogar Jogadores mais de nome, jogadores que tenham aquele hype, que estejam no auge Eu acho que o torcedor do Atlético tá um pouco cansado de apostas E tanto os medalhões que chegam, tanto os jogadores mais experientes Eu falo de Paulo, eu falo de Giovani, eu falo de Marquinhos e Gabriel São apostas, quanto os mais jovens, jogadores de muito talento, mas são apostas E o que eu quero falar aqui, é que esse movimento de mercado do Atlético Não parece ser um movimento que desagrade o clube Os jogadores que estão embaixo, ou os jogadores muito jovens Esses jogadores chegam e começam a reconstruir sua carreira no clube O Atlético oferece muita coisa pra esses jogadores começarem a ter um desempenho melhor do que eles tinham Ou potencializar o seu desempenho no caso dos jovens Mas quando a gente fala de jogadores que chegam depois de passagens não tão satisfatórias em outros clubes Passagens realmente que não foram boas Eu acho que tem algumas coisas pra gente levar em consideração Eu vou trazer pra vocês o que eu penso, espero que vocês gostem do vídeo Já se inscrevam aqui no canal, deixem like, enfim, ajudem Eu acho que isso passa muito pelas grandes perdas que o Atlético teve na temporada Bruno Guimarães, Rony, Marco Ruben, Léo Pereira São jogadores realmente que eram titulares e chegam nos outros clubes com grandes credenciais Você tem o Bruno Guimarães chegando numa Liga dos Campeões Já como titular e fazendo uma partidácia contra as Juventus Mas o que eu convido vocês é lembrar como esses jogadores chegaram no Atlético Esses jogadores não chegaram como titulares absolutos Esses jogadores não chegaram por fortunas Esses jogadores não chegaram como reforços de peso Eles tiveram que construir sua história no Atlético O que levou esses jogadores, os fatores que levaram esses jogadores A virarem verdadeiras potências, verdadeiras certezas Saírem de apostas e chegarem no grau de ser certezas Eu tenho certeza que um desses fatos, o principal desses fatos São as ferramentas de trabalho que o Atlético oferece aos seus jogadores E algo que me incomoda um pouco, às vezes, você achar que jogador de futebol Não é igual ao seu trabalho Você é médico, você é engenheiro, você é jornalista Você que tem sua função no dia a dia Administrador, contador Cara, eu tenho certeza que quando você chega no seu trabalho Naquela segunda-feira Vários fatores colaboram para o seu desempenho Se o clima é bom Se você tem um clima saudável E isso parece que o grupo do Atlético não está rachado Ou longe disso Se você tem uma estrutura condizente ao seu trabalho Se você tem equipamentos legais Se você tem uma estrutura física legal E acho que o Atlético também está cansado de oferecer isso para os seus atletas Você vê relatos de questão alimentar Você vê relatos de questão de campo mesmo De bola, de ter um local para treinar Ter uma estrutura magnífica na arena Quanto no CT do Caju Então acho que isso também não é algo para os jogadores reclamarem Para os funcionários reclamarem Os salários costumam estar no dia A gente vê muito pouco questão de atraso Muito raro mesmo Falar em questão de atraso no Atlético Então você tem uma estrutura toda condizente Você entende que a empresa que você trabalha No caso, o clube que você trabalha Está bem financeiramente Não passa por uma grande crise Você tem em todas as regiões do país Clubes até que pareciam estar mais estruturados Como o Bahia, como o Fortaleza Já sofrendo por causa dessa paralisação Do Atlético agora começando a se reforçar Começando a gastar O que mostra a saúde financeira do clube Então você tem um cenário Quando você chega para trabalhar Totalmente condizente Para o seu desempenho ser de um alto nível Talvez esses jogadores que não estavam apresentando Um grande desempenho Tiveram uma queda brusca na carreira Estavam precisando de algo assim Então acho que o primeiro fator Para construir uma grande história do clube Para sair desse nível de dúvida Para um nível de certeza O Atlético oferece que são grandes condições de trabalho Aí você tem um treinador Você chega para a parte técnica Você começa a conversar com o Dorival Júnior Dorival Júnior começa a montar uma equipe Uma equipe que se não é do zero É de uma fase muito inicial Isso colabora com os jogadores que estão chegando Querem mostrar serviço Mas agora Eu já falei de poder mental No vídeo recente Que vocês podem encontrar aqui no canal É o poder mental Que o Dorival tem que desenvolver no grupo E quando eu falo poder mental Não basta só não sentir os grandes jogos Não ter a personalidade do Bruno Guimarães Que era um cara que chegava e jogava contra todo mundo Mas também é a competitividade no dia a dia É uma competitividade saudável De estar disputando a mesma vaga Você tem um Carlos Eduardo disputando com o Giovani E dois jogadores que estavam embaixo Mas agora eles têm a oportunidade De dar a volta por cima O Giovani já vem de dois clubes Onde ele não consegue jogar bola É a chance desse jogador Voltar a ser um jogador Que cogitou na Europa Que cogitou em seleção brasileira Enfim, um jogador de um nível muito alto Mas que acabou caindo Por ele fatores Talvez uma estabilidade financeira Mas o treinador Além de questões táticas Além de questões técnicas Tem que botar um pouquinho dessa grana E tenho certeza também Que passa pelo jogador Querer estar no clube Jogadores têm histórias diferentes Têm vivências diferentes E acho que isso Colabora também Como a torcida lida Se um jogador não vem de um clube Muito desconhecido Se é um jogador Que está muito tempo fora do Brasil Como é o caso do Fernando Canezinho Que está na capa Que é um jogador Que passou muito tempo na Bélgica Teve um papel interessante na Bélgica Não era o craque do futebol belga Mas era um jogador Muito bem cotado Se você fala Quem acompanha o futebol belga Vai elogiar o Fernando Canezinho Mas a torcida atlético tem um pé atrás Muito grande Porque não conhece o jogador Então Da mesma maneira que aconteceu Com as referências do passado Que hoje estão em outros clubes E renderam muito dinheiro para o Atlético Que renderam grandes momentos Que renderam um retorno técnico muito grande Eu acho que é um momento de paciência E também entender Cara, eu estou te oferecendo isso Se você não se predispor Não vai rolar E se você não se predispor Sua chance vai acabar Aqui você precisa dar o retorno O clube está ganhando títulos O clube muda de nível a cada ano O clube sobe seu patamar Em relação ao nível de atuação dos seus jogadores Você precisa acompanhar isso Você está aqui porque você deu indícios Que consegue acompanhar esse nível Você deu indícios Que encaixam no que a gente pensa Num grande time de futebol O Atlético tem um dos principais setores de scout Do Brasil Talvez até do mundo Para achar essas peças Num nível mais barato Num custo mais baixo Então Essa pesquisa toda Esse desenvolvimento de dados Que o Atlético lida muito bem Não é só para Enfim Ser discurso bonito Em apresentação Para outros clubes Não Isso é para dar um retorno Então Você tem essas características Você já rendeu muito Seja no profissional Ou seja na base Você já mostrou O que pode apresentar Você tem todas as coisas Não precisa de trabalho Agora depende de você Se você quer um acompanhamento psicológico Tenho certeza que o clube vai te dar Então o que eu falo Sobre chegar e jogar Isso é muito relativo Isso é muito relativo Qualquer jogador Vai ter que batalhar Na sua posição A gente vê Inúmeros atletas Que chegaram com um nome Maior que o futebol E acabaram não rendendo Acho que não precisa nem ir longe É só olhar para o vizinho No sul E ver Como o Diego Tardelli Se comportou na temporada passada Um jogador que chegou Com um salário de um milhão Em nenhum momento Conseguiu ser um titular absoluto Então É para prestar atenção É para roer o osso mesmo E cara Deixa um pouquinho De lado o hype Deixa de lado Um pouquinho a história Dos jogadores Nos outros clubes Agora recomeça uma história Não é o Caveirinha do Santos Como era o Gilmano chamado lá Não é o Carlos Eduardo Que é a Esrela do Palmeiras Não é o Marquinhos Gabriel E esses outros clubes São esses jogadores Do Atlético São esses jogadores Do Furacão E eles recomeçam Uma história Uma história que começa Com muita estrutura Uma história que começa Com todas as condições Para eles desempenharem Em um grande papel Tenho certeza que isso passa Por questões técnicas Isso passa por questões táticas E o Dorival também É um treinador Que está correndo Pelo seu espaço Então isso é mais um fator Que colabora Você tem todo mundo Visando crescer Voltar A um papel de protagonismo No cenário do futebol brasileiro De um papel De aparecer muito bem Um papel de mostrar O seu potencial E eu falo isso Nas duas vertentes Do evento do Atlético Tanto os jovens Quanto os medalhões Enfim Como vocês quiserem Me chamar Então o que eu apresento Para vocês Eu falo Cara, não liga muito Para o hype Não liga muito Para o que ele já fez Liga Cara, esse cara é talentoso Ele pode me oferecer Um chute bom De longa instância Velocidade Um domínio rápido De bola Esse jogador De um contra um bom Esse jogador Articula bem as jogadas Esse jogador Defende muito bem É bom no jogo aéreo Ele já mostrou Que pode fazer isso Eu estou dando Todas as condições Para esse cara Desempenhar O melhor dele Porque o que um jogador Chega na arena O que um jogador Chega no CT do Caju Ele não encontra Em qualquer clube Então o que precisa Ser levado em consideração É Você precisa desempenhar O seu futebol Você precisa querer Desempenhar o seu futebol Porque o Atlético Te oferece tudo E você está recomeçando Uma história agora Ninguém quer saber O que aconteceu na China Ninguém quer saber O que aconteceu no Flamengo Ninguém quer saber O que aconteceu no Santos No Palmeiras Enfim Em qualquer clube No Corinthians Quer saber Do Marquinhos Gabriel Do Atlético Quer saber Do Carlos Eduardo Do Atlético Quer saber Do Giovanni Do Atlético Do Walter Do Atlético Então Recomeça Um novo capítulo Do futebol brasileiro Um capítulo Que vem depois De um acontecimento Muito grande Que paralisou Um longo tempo E é o momento De se escrever Em uma nova história Eu falo isso De um treinador Que precisa voltar Nos seus melhores momentos De jogadores Que querem aparecer Falo isso Mas dos jogadores Mais jovens E dos jogadores Que querem reaparecer Que são jogadores Mais experientes Então O fato De você ter Um jogador Que chega Para jogar É muito raro No futebol brasileiro Muito raro Mesmo São pouquíssimos Jogadores Que já chegam Com essas credenciais Eu falei Que deram indícios Que encaixam No time do Atlético Tem jogadores Que tem jogadores Que esses indícios São fortíssimos E já chegam Já entram E já correm de ponto Se vocês me permitem Lembrar do Marco Rubio Marco Rubio É um atacante experiente Marco Rubio É um atacante Um potencial Enorme O Marco Rubio É um cara Que já fez muito gol Na carreira Mas estava muito embaixo No Rosário Central Mas o que aconteceu Aqui Ele pegou um time rápido Ele pegou um time Que combinava Com as características dele Ele pegou um time Onde ele poderia fazer O que ele mais sabe fazer Que é gol Então a história dele No Rosário Central Foi apagada Agora se esse cara Não tivesse desempenhado O papel dele Certamente o torcedor Olharia Cara Por que o Atlético Foi buscar um atacante Embaixo na Argentina Podendo apostar no jogo Cara Por que o Atlético Está pagando 5 milhões No Carlos Eduardo Tendo já já ali Então Para esse passado Não ficar mais evidenciado Ainda Porque eu tenho certeza Que está evidenciado Porque não tem no futebol Mas para esse passado Não ficar escancarado Na terra O jogador só precisa render Se render Ele vai falar Cara Esse jogador Foi foda E conseguiu Se reestruturar Conseguiu Se recuperar No Atlético Tendo todas as condições Fazendo tudo certinho Querendo Mostrando gana Mostrando Enfim Ímpeto Para ser um dos principais jogadores Do futebol brasileiro Então o que eu quero passar Fisiologia Fisiologia Enfim Comissão técnica São consultados Na hora de contratar Um jogador Que vai passar Por esse processo De recuperação Como no caso Desses nomes Que eu já venho falando Ao longo do vídeo Beleza rapaziada Tamo junto E o menos E o menos E o menos